Música Fria, futeu, Jeremi apareceu Jeremi é tão cabra, passa vara nessa fada Seu tosó é uma vírgula, faz cair, sou limonada A Matilde é tão selvagem, rola fumo com a buceta Passa cheque em Magic, só tem de porrada, eu tenho trenta O amor aí desiste até pra quem o cu não lava Faz a metodinha de gente, até na Globo já falava Ela pediu, desconfiei, mas do fim até foi bom Lembrei, frieira de amigo e depois chupa melão Fria, futeu, Jeremi apareceu Fria, futeu, Jeremi apareceu Fria, futeu, Jeremi apareceu Fria, futeu, Jeremi apareceu O banquê do povo, a galera do morro Junta a favela e começa a dançar O banquê não para, é uma ótia sem sala Vibrando alegria que a pobreza dá O banquê do povo, a galera do morro Junta a favela e começa a dançar O banquê não para, é uma ótia sem sala Vibrando alegria que a pobreza dá O amor aí desiste até pra quem o cu não lava Faz a metodinha de gente, até na Globo já falava Ela pediu, desconfiei, mas do fim até foi bom Lembrei, frieira de amigo e depois chupa melão Fria, futeu, Jeremi apareceu 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 Tchau!